Reuniões sobre cash, don't say more Mamãe ser despleta pela city, I just swear Camaflados como se fosse um VPN E a bunda dela bate junto com o BPM E drogas na minha mente, só vadia a mente Ela fala o que não sente, de repente Cego com o brilho da corrente, eu tô pingente E se bater de fronte, eu digo seu corte Essas fãs da minha DM, elas deram sorte O finito é forte, notas na minha baggy jeans Eu pego essas drones e noto tudo na fate I sell my rings, já vim a Hello Kitty Ah, fogo no lixo, somo na fumaça desse grão A galera é igual a lixo Elizabeth King Elizabeth King Elizabeth King Reuniões sobre cash, don't say more Mamãe ser despleta pela city, I just swear Camaflados como se fosse um VPN E a bunda dela bate junto com o VPN E a bunda dela bate junto com o BPM Ele diz que eu sou violento, assim que eu me sinto Eu falo a merda com o meu nome Eu vou tá dormindo Substâncias tóxicas no corpo E eu tô sorrindo E guardias tóxicas no pão Fingem que tão rindo E a xixi no slick Vou bolão fino Designer no meu corpo Que é assim que eu me sinto Presidentes no meu bolo Carteira tão dormindo Tive que encostar no polvo Em Sprite e um shit Reuniões sobre cash, don't say more Mamãe ser despleta pela city, I just swear Camaflados como se fosse um VPN E a bunda dela bate junto com o BPM Essas fãs da minha DM Elas deram sorte O fim nem tá forte Vão fazer minha bag jeans Eu pego essas drugs e moco tudo no fit I see on my wrist I see on my wrist I see on my wrist I see on my wrist